Glória, 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 a Deus nas alturas Glória, 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 a Deus nas alturas Que faz na terra os homens de boa vontade Que faz na terra os homens de boa vontade Nós nos amamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos Recebemos graças pela vossa imensão Glória, 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 a Deus nas alturas Glória, 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 a Deus nas alturas Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade a glória na nossa súplica Vós que estais à direita do Pai Tem de piedade Tem de piedade a glória Só nós o Senhor Só nós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Amém